Olá pessoal, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje vou falar aqui então de uma coisinha que saiu aí há poucas horas referente ao GTA V envolvendo o mistério do Monte Chilad, que é um mistério tão famoso, tão estudado a galera procurou tanto descobrir e desvendar o que seria esse ovo aí, né, esse desenho que tem no Monte Chilad esse ovo, o OVNI e a Jetpack ali, né, que muita gente passou anos, meses procurando a Jetpack e claro, não acharam porque não tem no jogo a Jetpack, mas a galera encontrou mais informações sobre isso aí, galera ou estamos próximos de realmente descobrir o que é isso aí, se tem algum mistério no jogo, alguma coisa ou então que a Rockstar tá preparando uma DLC referente a isso vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, vou deixar links e fontes na descrição como sempre pra quem quiser maiores informações, beleza? vamos começar, cara, que é muito detalhezinho tudo começa então quando a galera descobriu esse ovo aí, que eu vou colocar imagens pra vocês, né ele tá dentro do jogo, só que ele não é conectado com nada, tipo, ele não tem funcionabilidade nenhuma ele tá lá, simplesmente a imagem e não faz nada com ele não tem um código, uma linha de comando, tipo essas coisas conectado a esse item aí então ele não tá ligado a nenhuma missão, a nenhuma ação de jogador, nada do gênero, entende? mas tudo mudou então depois que saiu essa última atualização do GTA Online que é da DLC Tráfico de Armas onde a galera descobriu muita coisa, galera foi adicionado no jogo muito item, códigos, informações que não tinha anteriormente no GTA V eu fiz até um vídeo recentemente falando pra vocês discutindo o que seria essa imagem aí, né que eu vou colocar agora pra vocês que é esse ovni aí, totalmente destruído, né a galera não sabe exatamente o que é isso ele veio na DLC, lembra? a galera mexendo, mexendo, mexendo descobriu mais coisas não veio só esse ovni destruído aí como eu mostrei pra vocês no outro vídeo mas veio também vou colocar a imagem agora pra vocês verem e aí a gente consegue ver basicamente o ovo, né que vocês estão vendo aí agora também a nave totalmente destruída o ovni, chame como quiser um militar ali, né um militar, um soldado também o que parece ser um médico, um cientista, algo do gênero e ali alguns itens de alienígena, né tipo aquela roupa de alien que tem no GTA V e entre parênteses aqui essa nave, esse disco voador aí chame como quiser já existe no GTA V mas não danificado como tá dessa foto aí nesse arquivo, tá? ele tá totalmente destruído vocês estão vendo, né totalmente danificado coisa que não tinha antes tem ele, tinha, né mas totalmente consertado normal não destruído desse jeito que ele aparenta tá aí então vamos seguindo, cara eles descobriram esses itens aí esses objetos essas coisinhas aí esses modelos, né melhor falando e também linhas de códigos programações e coisas conectando esses itens e tudo isso veio nessa nova DLC coisa que não tinha antes que fique muito claro isso não existia isso antes no GTA V veio nessa última DLC tráfico de armas que é essa DLC que adicionou aí o bunker e muitas outras coisas pro GTA Online então depois que a galera descobriu isso aí todo mundo começou a puçar todo mundo começou a mexer pra descobrir se tinha como ativar isso no jogo o que era isso se tinha alguma conexão até se tinha como ativar esses objetos pra gente utilizar ali no modo história algo do gênero, sabe? descobrir mais informações sobre isso aí e depois de muita dor de cabeça eles descobriram que a Rockstar adicionou uns scripts e umas tags coloca aí entre aspas ao ovo e essas tags aí que eles adicionaram a Rockstar geralmente usa pra manipular pra mexer pra comandar entre aspas aí esses itens os itens de forma geral do jogo, sabe? objetos e tudo mais do GTA V normalmente então o que não tava ligado antes a nada agora tá o que dá tudo a entender que a Rockstar realmente tá preparando algo referente isso aí finalmente ela vai usar esse ícone aí esse objeto que tava solto dentro dos arquivos do jogo sem utilidade nenhuma absolutamente nenhuma porque como eu expliquei não tinha nada ligado a ele ainda então tudo indica que realmente ela tá planejando uma DLC ou algo do gênero alguma coisa ela vai fazer com aquilo ali aí você vai achar que parou por aqui? não cara a galera descobriu mais coisa então a galera descobriu também mexendo que cada script cada código estão ligados a coordenadas específicas e todas estão próximo ali ao Forte Zancudo ao lago do Forte Zancudo ali sabe vou colocar o mapazinho pra vocês verem aí inclusive também informações de GPS tipo bem completinho sabe e o código tá titulado lá no jogo como Caso 79 uma missão ai meu Deus e geralmente segundo a galera que descobriu aí ela usa Caso uma Caso em português aí né Genevaldo pra ligar coisas e titular coisas que ela precisa mexer sabe desenvolver tipo isso mas a galera parou por aqui tá não se descobriu ainda como é que faz pra ativar isso até o momento que eu tô gravando esse vídeo no dia que eu estou postando esse vídeo não se descobriu ainda como eles vão fazer como eles podem ligar esses itens esses códigos e gerar aí liberar a chave entre aspas pra ativar isso aí então ninguém sabe ainda né então galera o que a gente pode deduzir disso aí e chegar a uma conclusão disso aí realmente tudo indica que teremos alguma novidade sobre ET naves destruídas Forte Zancudo e tudo mais né o Forte Zancudo todo mundo sabe ali que tem todo um mistério toda uma história por trás né tipo a área 69 do GTA San Andreas também que eles mexem com coisa alienígena e tudo mais né sempre tem essa lenda essa história aí por trás disso então pelo jeito ela tem planos de trazer algo desse gênero pro jogo e claro que todo mundo também tá esperando e tentando achar se encontra algo sobre a Jetpack porque se a gente olhar lá no quadro do Forte Zancudo né da pintura que tem do Forte Zancudo não o cara do Maud Schiller a gente consegue ver lá o ovo no centro aqui na minha esquerda a de vocês também vai tá ali o disco voador né e a direita tem ali então o carinhazinho com a Jetpack o cara lá com a Jetpack e só um parêntese aqui sim a galera já fez de tudo eu estou fazendo de tudo indo em horário diferente indo em clima diferente pra ver se descobre alguma coisa naquele ponto e pontos próximos até agora ninguém encontrou nada e não se sabe também se isso aí ela vai colocar algo pro modo história ou se vai ser realmente pro modo online o que tem mais chances de ser é pro modo online até porque ela vem lançando muita coisa pro online então tá fazendo mais sentido que seja algo aí uma DLC uma futura DLC do GTA Online envolvendo ETs missões militares quem sabe Fortes Uncudo aliens enfim o que a criatividade da Rockstar permitir né eu acho na minha opinião vou falar brevemente aqui o que eu acho eu acho que vai ser alguma missão esse caso 79 deve ser tipo 79 deve ser um agente lá de dentro militar algo do gênero e a gente vai aí talvez até roubar fragmentos dessa nave alienígena levar pro nosso bunker pra desenvolver arma militar alguma coisa assim né que a gente rouba pra quem jogou a DLC tráfico de armas sabe que a gente vai roubar por exemplo que eu já postei aqui no canal um tanque de guerra a gente vai lá vai roubar dos militares inclusive então pode ser isso aí também sabe uma brincadeira da Rockstar e ela coloca ali numa DLC tráfico de armas parte 2 entre aspas né como ela já fez com outras DLCs ou então é algo bem específico uma DLC bem voltada aí aos militares aí isso aí de Ovin de Montchila de Mistério que uma coisa é interligada a outra de certa forma então teremos que esperar né pra descobrir o que é o que vocês acham comenta aí tem muito mais detalhes assim de nome de código mesmo pra vocês encontrarem no jogo quem quiser eu vou deixar aqui na descrição o link de uma matéria de um site tá em inglês mas vocês com certeza conseguem traduzir no Google Tradutor né e fica fácil pra todo mundo lá tem o programa que eles encontraram passo a passo como eles encontraram eu fiz aqui um resumo pra fazer esse vídeo pra vocês aqui e fica fácil pra todo mundo entender né enfim galera comenta aí o que vocês acham que bexiga é isso eu acho que vai ser isso no mínimo uma missãozinha ali no GTA Online o que vocês acham comenta aí então qualquer outra informação eu trago aqui pra vocês em vídeo fica ligado no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade são vários vídeos por dia a gente se encontra então na próxima tchau até o próximo vídeo tchau